Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira na BR-116, no trevo de acesso a Tapes. As duas vítimas sendo um, o tapense Felipe Rebelo, coordenador da banda municipal de Tapes, foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora Precisa de Camacuã por uma equipe de Sentinel do Sul, ambos com ferimentos leves. O SAMU, a PRF e os bombeiros voluntários de Tapes também atenderam a ocorrência. O trânsito foi normalizado no local.